Quem que tava dirigindo? É você que tava dirigindo? Não. Nicole, de terça pra quarta-feira, o vendedor de cosméticos, 25 anos de idade, estacionou o carro em frente de casa. No dia seguinte, quando chegou no local, tinha sido furtado. Ele foi até a delegacia, a 32ª delegacia, em Samambaia, registrou o boletim de ocorrências. Eu postei nas redes sociais que o carro tinha sido roubado, aí um amigo postou, outro amigo postou. Um amigo meu que viu o meu status repostou e um amigo dele me mandou mensagem, falou que viu o carro passando, reconheceu todas as características e viu o carro aqui em Águas Lindas. O dono do carro reuniu alguns amigos e veio pra Águas Lindas com o intuito de encontrar o veículo. Durante essa procura, eles encontraram os policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado, a CPE. Informaram aos policiais que esse carro tinha sido visto aqui na cidade. Os policiais reforçaram o patrulhamento com o intuito de localizar e pouco tempo depois, cerca de uma hora, os policiais encontraram o veículo com dois elementos dentro. Então, as equipes intensificaram o patrulhamento nessa região que ele estava sendo anunciado e conseguiu localizar o veículo na região central de Águas Lindas. Esse veículo estava com dois autores que estão sendo conduzidos para a delegacia da central de flagrantes de Águas Lindas para as devidas providências. E por falar nos dois elementos, os policiais militares da CPE acabam de chegar com os dois que foram encontrados dentro do carro. Eles foram submetidos ao exame do IML e agora retorna uma central de flagrantes aqui em Águas Lindas de Goiás. A gente vai tentar conversar com eles. Não se sabe se eles foram os autores do furto ou se serão autuados pela receptação. Tudo isso vai ser apurado pela polícia civil. Japa, vem comigo, vamos ver se eles vão abrir o bico e contar alguma coisa para a nossa equipe. Vocês que furtaram o veículo lá em Samambaia? Eu não, senhor. Foi eu não. E não sabia que o carro era furtado? Não sabia não, senhor. Quem que estava dirigindo? Você que estava dirigindo? Não. Então era você? Tinha dois dentro do carro, um estava dirigindo? Nem dirige, eu sei, senhor. Aí você não sabia que o carro era furtado? Dentro do seu carro tinha alguns pertences que não estão mais aqui. É, não estão mais. Tinha umas joias de prata lá, cravejada, tinha minha aliança de compromisso. Tinha uns produtos também que eu trabalho com perfumaria e cosmética, que estavam tudo no carro. Tinha estepe, macaco, ferramenta para mexer no carro, caixinha de som, óculos. Tinha muitos pertences de valor, pessoais que eles levaram tudo, inclusive tinha muita droga no carro quando acharam, né? O carro estava fedendo droga e tal, que eles venderam tudo para usar droga. Mas graças a Deus o carro está aí e graças a CPE também. Depois que a gente falou para eles, em menos de uma hora eles acharam o carro, me mandaram mensagem, acharam o carro. E o carro foi achado dentro de 12 horas depois que eu registrei a ocorrência. O que vai ser apurado agora pela Polícia Civil é se os dois realmente participaram do furto ou se serão enquadrados pelo crime de receptação. Todo esse caso vai ser apurado pela Polícia Civil, trabalho realizado pelos policiais militares da CPE.